Olha, e a cena se repetiu nos terminais do centro e dos mercados. No decorrer da manhã, os motoristas que chegavam estacionavam os ônibus que eram recolhidos pelas empresas. Mesmo com os atrasos e a dificuldade de trabalhar ou voltar para casa, os passageiros estavam solidários ao movimento. O terminal rodoviário estava fechado. Quem chegava por lá em busca de um transporte se decepcionava. A situação está precária para todo mundo. A gente depende dele, depende disso. Apesar do transtorno, o apoio aos motoristas e cobradores paralisados prevaleceu entre os usuários. Se não tomar uma atitude, vai continuar. A violência está demais. Tanto roubo. E agora aconteceu esse fato com uma pessoa inocente, que estava trabalhando e acabou perdendo a vida. Isso é um protesto válido, né? É bem válido. Eu acho que isso já deveria vir acontecendo já. A dificuldade de locomoção fez com que a dona Eliana, que mora no Marcos Freire, em Nossa Senhora do Socorro, pegasse um táxi lotação. Mas ela diz que até assim foi complicado. Está meio complicado. A gente espera muito tempo no ponto de ônibus até aparecer uma lotação. Teve que dividir, veio todo mundo emprestadinho. Muitos ônibus foram encaminhados para a garagem. Todos vão ser recolhidos para a garagem. Segundo as informações da empresa, passamos para isso. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros informou através de nota que essa paralisação é de responsabilidade dos rodoviários. Eles informam também que os carros que estão sendo levados para a garagem são aqueles que foram depredados por alguns manifestantes. O sindicato conta ainda que por causa da mobilização, hoje cerca de 230 mil usuários estão prejudicados sem o transporte público. Mais reclamações também no terminal do mercado. Apesar de ter alguns veículos rodando, a demora em conseguir um ônibus tirava a paciência das pessoas. Estou mais ou menos desde as 11 horas esperando o transporte público. Acabou que não veio, então vinha até só o terminal da Atalaia. A gente tinha informação que o terminal também estava fechado. E ficava o medo de ir até o terminal da Atalaia e de lá. Como é que continuaria o trajeto? Até para chegar ao trabalho, à faculdade. Plagramos alguns carros parados e funcionários de empresas do transporte coletivo à espera de uma definição. Conseguir se deslocar em Aracaju nesta quinta-feira foi com muita espera. Demorou um pouco a mais do que mais previsto. Geralmente passam vários ônibus, mas está muito difícil mesmo, porque demorou bastante. Não, 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 não.